Ontem rolou a narração do Jamiel aqui, os comentários, eu mais o Fábio do canal KMG Games Se você não conhece o canal dele, link na descrição A gente tava lá vendo o nosso Jamiel, inclusive a gente tava torcendo lá pro Enfoca Que a gente é chegado do Enfoca, a gente conhece ele, inclusive também Eu pretendo trazer ele aqui pra fazer alguma collab no canal E depois que finalizou o Jamiel, a gente foi ver os melhores momentos e pasmem Apareceu alguns personagens off-meta Como eu não consigo mais visualizar aqui, né, os personagens off-meta, as lutas de ontem Eu retirei da live as replays que a gente viu dos off-meta Não é só porque você não vê aquele personagem, quer dizer que ele não seja meta também Ou que ele não seja bom Porque a galera classifica que se o personagem não é meta, quer dizer que ele não seja bom E isso é uma opinião errônea, né? E vocês vão identificar agora com alguns cortes da gravação da live de ontem, beleza? Já que não dá pra mostrar a replay aqui, gostaria já de ter uma narração mais bonitinha pra vocês Mas fica aí com o corte da live de ontem E se vocês quiserem ver também a última luta do Enfoca, né, que a gente torceu pra ele Tava lá 2x2 pra cada um O Enfoca teve uma virada bonitona graças ao Lune Vou deixar também linkado nos cards esse vídeo no NEMCL, beleza? Fica à vontade em dar uma conferida lá Caso você queira ver a luta na íntegra, na live E a live tá todinha disponível na roxinha Então fica aí com o corte da live Não deixa de deixar a moral pro canal, deixando seu like, sua inscrição E se possível, compartilhar esse vídeo no final Pra outros jogadores ver esses off-meta que apareceram no GML E até o próximo vídeo, então fica aí com o corte da live Nebulosa, caralho, a gente viu Nebulosa Quem? Quem que jogou com Nebulosa? Vamos usar aqui, o Johnny A usou o Nebulosa e venceu Johnny A R? Isso E venceu o Butcher, cara Não, pera aí Ficou Nebulosa, tá? Pra vocês que falam que o Nebulosa é ruim Eu sempre dei moral pro Nebulosa achando que ele é um T-A-T-Liz Nebulosa, hein, cara? Ó, o Arashi que já apareceu Ou seja, aqui a gente vai ter o Kano e o Nebulosa pra vencer, né? Vai economizar energia? É, economizou energia O Nebulosa com o Lune combina bem, hein? Quer dizer... É, vai ter energia pelo menos pra jogar ainda com o Shiryu, o Lune e o Nebulosa Vamos ver a build de Nebulosa? Não dá pra ver, né? Tem que esperar Que eu acho que o Lune combina mais com o ataque cósmico que com o ataque físico, né? Olha só, botou fogo em todo mundo Com dor de energia E ele causou um dano legal, hein? Ó Gostei do Nebulosa, véi Vocês ficam tirando aí, ó Então O único que eu lembro que jogava com o Nebulosa era o Luger King Ah não, mas Não, o Nebulosa sendo espetar armadura é muito ruim, véi Não existe Cara, gostei, hein? Eu só não faço Nebulosa porque tem que fazer Poseidon, né? Então, eu quero... É, não causou muito dano assim não, mas é que ele foi direto no cano, né? Ó Quantas peças você já tem em jogo do Poseidon Garantido ou Nen? Nenhuma? Ah, eu tenho 0.5 É um cálculo bem preciso, né? É Não, mentira Eu tenho 9 mil poeiras guardadas Pra fazer troca limitada, né? Mas Divina, você fala? É, divina Não, normal Ainda falta trocar pra Divina Você tá trocando todos os dias, ou não? É É, aí dá equivalente a 3 peças do Poseidon, né? Eu só tenho que conseguir 3 peças dele no lançamento, aí eu já fecho o Poseidon Assim que eu conseguir, né? As poeiras Divina Então, eu tô com 3 peças assim Garantida pela poeira Divina, né? Mas Vamos ver, né? Tô com algum cupom com a minha Caramba, véi 28 vezes 6 Deixa eu ver quantos danos o Cuxum causou aqui Em 6 ataques 28 vezes 6 O Cuxum bateu 168 mil no alvo principal, tá? Isso aí é o dano do Cuxum de Nebulosa Que a galera fala que é ruim E aí ele não vai no Cuxum, hein? Menosprezando o Cuxum mesmo E o foda é que O foda é que os Itex continuam É, fora que além do dano que ele causou Ele tá colando queimador em todo mundo, né? Do Lune E o Lune Com ataque base Nível 5 Ele causou muita queimadura, né, véi? Apenas Ó, tivemos o Poseidon Cara, o Poseidon se despertou na armadura E venceu Ah, não Tem que ver isso É, vai falando do Poseidon aí, vai A gente viu o Cardinal, mas Foi flopada a luta dele Porque ele já perdeu o principal componente dele No início da luta, né? Ah, é olhar a build do Nebulosa, hein? O Gil aqui comentou Vamos olhar a build do Nebulosa Cara, o Poseidon ele é ruim como dano Vamos ver o que o cara vai pensar em fazer aqui O Poseidon ele é legal como contra-ataque, né? Você fica usando aquelas skills que ele fica dando buff de contra-ataque É legal Vamos ver se ele vai usar essa estratégia ou não Mano, eu gostei muito do Nebulosa, hein, cara Eu sempre achei ele bom, véi Ele é do nível do Saga de Gêmeos pra mim Se você acha o Saga de Gêmeos bom, o Nebulosa eu acho que é bom também O Saga de Gêmeos tá aparecendo bastante, hein Duas vezes, mas pareceu bastante Qual o custo de energia dele? É dois Ele é um de energia a menos do que o Saga Só que aí ele perde roubo de vida, né? Que o Saga tem Ó, o Cardinal falou que o Rafa Boy usou o Wicked Divino, hein Depois a gente vai ver o Wicked Divino em ação aqui Vamos ver se a estratégia é diferente Eu estou bohando, ó O Poseidon vai jogar agora Ó, ele usou o buff do Shiryu, tá vendo? Comincionei Ó, ele usou o outro buffer lá Ele tá usando o Poseidon como contra-ataque mesmo Não é corona, gente Mas preocupa não que não passa pra vocês também, não Mas pra precaver, né, cara? É, mas vocês... Caso vocês não estejam usando máscara aí na frente do celular do computador Eu recomendaria vocês amanhã fazerem o exame, tá? Estou protegido agora Ó, o Poseidon... É, o Poseidon... Não... Não acho que brilhou... É, é tipo assim aí... Ele brilhou contra o atacante... Ah, é, o Poseidon ele brilha bastante por causa do Arashic Ele vai ficar dando vários contra-ataques no Arashic Eu acho que é por causa disso que ele usou o Poseidon A build do Shun Build normal de atacante cósmico lento Por exemplo, segunda luta ele ganhou com o Faraó, hein? Ó, o Faraó, velho Ele ganhou com o Faraó, caramba Faraó sem bandinha Faraó sem bandinha Tá, vamos ver o que esse cara fez aqui, mano Falei que ia dar Faraó no Jamiel, gente? Ô, Space A gente vai ver todos Aí, ó Que tiverem personagens inusitados no Jamiel Ó, é a Saori, né? Saori não... Às vezes pinta, né? No PVP, duelos galácticos e tal Mas Faraó, finalmente alguém usando que não seja eu Ó, combinho do Saga Maligno, né? Nada demais Mas ele já usou o Pesadelo, por quê? Olha lá, o Max perguntando Fábio, o que achou do CR do Ikidivino? Cara, achei legal É, agora quem você focar Ele vai colocar a marca, né? Ele vai ficar mais quebrado, mano Só que, tipo assim É... Ainda pra mim não foi nada que... Nossa, agora o Ikidivino volta a jogar Meu porquê, primeiro É... Um Shum, um Shum Divino já quebra ele, né? Já quebra ele Então, o Ikidivino dá pra jogar com ele agora que você não... Você pode focar o Shum, Fraga Você pode escolher o alvo, você escolhe o Shum Aí o Shum não quebra ele, por exemplo Essa é a vantagem do Ikidivino agora O Ikidivino dá pra voltar pro meta de boas Só que eu não sei se ele vai ficar tão viável assim Mas vai dar pra jogar Tipo, dá pra jogar com o Saga Dá pra jogar com o Shum Nebulosa Como vocês puderam ver Tô mais chocado é a Luna 5 estrelas, velho A Luna 5 estrelas Caramba, a pessoa usou uma Luna 5 estrelas, gente 5, 1, 5, cara Cara, ela... Vamos ver aí, ó Galera fala aí, ó Que que não joga aí Uma Luna 5 estrelas, gente Ó, o cara ainda tem controle no time dele, hein Tem o Shaka Tem o Shaka e o Cano de Dragão Marinha Tem dois controles Mas ele não dá pra usar dois controles, né? Ah, fala sério, né? É uma Maruja aqui, ó Bandinha, Bandinha, o Faraó Deixa eu mandar aqui Like Do Maruja Por ter mandado Faraó na Jamiel Vamos ver como é que foi a luta do Maruja É a segunda luta, viu, Ney? Tô até acompanhando ela aqui, já Não, já tô aqui, ó Isso, e aí? Já eliminou, já de cara, hein? Vamos ver aqui Ah, velho O que que era esse daqui? O último, a Sorrento Ela ficou com medo do Sorrento Congelou o Sorrento Ah, mas ele perdeu já de cara o personagem com o Shion, né? Aí ficou difícil Aí, ó, o Faraó aí, ó Top, ó Roubando o coração de quem? De Shion 32 mil, vamos ver como tá a build do Faró dele Nem dá pra ver aqui, só dá pra ver fora Ele eliminou quem? Foi a Júnior que eliminou ele primeiro? Foi, eu acho que foi É, mas o time que ele enfrentou também Ah, aí, eu sou doido com essa skin do Sorrento, velho Essa skin do Sorrento eu acho muito estilosa A única roupa de gala que eu acho estilosa é essa do Sorrento Ele ficou um pouquinho meio... A máscara do Vampiro Sem mil cupons, só consegue Aí, ó Ih, ó Congelou todo mundo, ó Aí a Júnior acordou todo mundo, ó Show de bola É Infelizmente não deu boa, né? Cara, mas o importante é que deu bom pro Foca, mano Não, mora, velho Quero ver a build do Faró dele Ó, ele não desiste não, filho Desistiu Vamos ver a build do Faró Tava de felina Ele usou aí, ó De dano é quase a mesma vibe do meu Mas o dele tá 2, 5, 5, 5, né? Bem parecido Com meu 1, 3, 1, 3 E ele tá de cântico também Com banca, desiste, né? Tchau.